Hoje trazemos uma análise aprofundada sobre um dos SUVs compactos mais apreciados pelos brasileiros, o novo Nissan Kicks. Desde seu lançamento em 2016, o Kicks se destacou por seu design ousado e por entregar praticidade e estilo em um segmento que só cresce no país. Agora a Nissan lança uma nova geração do Kicks, projetada para oferecer uma experiência mais sofisticada e inovadora, superando expectativas e competidores. Vamos explorar cada detalhe. História e sucesso no Brasil. Lançado oficialmente em 2016 no Brasil, o Nissan Kicks rapidamente se tornou um fenômeno nas ruas e avenidas brasileiras. O sucesso inicial não se deu por acaso. Seu design inovador, com uma linha de cintura elevada e um perfil dinâmico, atraiu consumidores que buscavam um SUV compacto, mas que também desejavam características de um carro moderno e com estilo. E essa história de inovação só cresceu. O Kicks foi o primeiro modelo da Nissan a ser totalmente produzido no Brasil, na fábrica de Resende, no Rio de Janeiro, consolidando ainda mais a presença da marca no mercado nacional. A nova geração do Kicks traz um visual totalmente renovado. A Nissan aposta em um design mais robusto e sofisticado, aprimorando elementos que atraem olhares desde o primeiro contato. A frente do veículo agora exibe uma grade ampliada e faróis em LED com um desenho mais afilado, que dão um ar de modernidade e esportividade ao SUV. Os detalhes cromados e o uso estratégico de linhas mais agressivas acentuam ainda mais a presença desse modelo nas ruas. Dentro do Kicks, o cuidado com a estética e a funcionalidade é evidente. A cabine foi ampliada para oferecer ainda mais espaço e conforto, com assentos anatômicos projetados para viagens longas. Materiais de alta qualidade, como acabamentos em couro e detalhes cromados, fazem com que os ocupantes sintam um ambiente sofisticado e acolhedor. O espaço interno também foi otimizado, oferecendo mais área para pernas e ombros, ideal para famílias ou viagens em grupo. No que diz respeito à tecnologia, o novo Kicks está em sintonia com as demandas do motorista moderno. A nova central multimídia, agora com uma tela de até 8 polegadas, é compatível com Android Auto e Apple CarPlay, permitindo a conexão de smartphones de maneira prática. Essa integração facilita o acesso a aplicativos, como mapas e streaming de música, além de permitir que chamadas e mensagens sejam feitas com segurança e sem distrair o motorista. O sistema de som também merece destaque. Em algumas versões, o Kicks conta com um sistema de áudio Bose que oferece uma experiência sonora de alta qualidade, com alto-falantes integrados ao encosto de cabeça do motorista, proporcionando uma imersão auditiva diferenciada. É uma exclusividade que adiciona uma camada de sofisticação ao modelo e que agrada aos amantes de música e som premium. A Nissan não poupou recursos para aprimorar a segurança do Kicks, equipando-o com o pacote Safety Shield 360. Esse conjunto de assistências inclui frenagem automática de emergência, alerta de mudança de faixa, monitoramento de ponto cego, sensor de tráfego traseiro e controle de cruzeiro adaptativo. Esses recursos atuam em conjunto para ajudar o motorista a evitar colisões e acidentes. O alerta de mudança de faixa avisa quando o carro começa a desviar involuntariamente da faixa, enquanto o monitoramento de ponto cego ajuda a identificar veículos em locais de baixa visibilidade, como ao mudar de pista em vias expressas. Para o mercado brasileiro, o novo Nissan Kicks traz o motor 1.0 Turbo de 3 cilindros, que é uma escolha estratégica para quem busca uma combinação de eficiência e desempenho. Este motor, focado em economia de combustível e baixo consumo em cenários urbanos, é ideal para as condições de trânsito brasileiro, onde paradas e retomadas são frequentes. O motor Turbo oferece uma resposta ágil e uma condução que responde rapidamente a acelerações, tornando o Kicks adequado tanto para a cidade quanto para a estrada. Comparado ao motor 2.0 da versão americana, o 1.0 Turbo do mercado brasileiro foi pensado para ser eficiente, sem comprometer o prazer ao dirigir. O novo Kicks recebeu uma atualização em seu sistema de suspensão, agora com uma configuração Multilink na traseira, que oferece uma experiência de condução mais confortável e estável, especialmente em estradas irregulares. Essa suspensão absorve melhor os impactos, proporcionando uma condução mais suave para os passageiros, e permite que o motorista tenha mais controle em curvas e superfícies não pavimentadas. O segmento de SUVs compactos é um dos mais disputados no Brasil, e o Kicks entra na disputa com concorrentes de peso, como o Honda HR-V, o Volkswagen T-Cross e o Hyundai Creta. Cada um desses SUVs possui características únicas, mas o Kicks se diferencia por oferecer uma combinação de preço acessível e tecnologia de ponta, além de um bom consumo de combustível. Além disso, a Nissan adota práticas sustentáveis em sua produção. A fabricação do Kicks em Resende não só ajuda a impulsionar a economia local, mas também demonstra o compromisso da Nissan com práticas ecológicas. O modelo é produzido com processos que minimizam o impacto ambiental e reduzem emissões de carbono. E essa abordagem sustentável reflete o compromisso da Nissan com o futuro do planeta. O novo Nissan Kicks surge como uma evolução notável de um modelo que já era um sucesso. Com design arrojado, uma cabine aprimorada, tecnologias de última geração e recursos de segurança que trazem mais tranquilidade ao motorista, o Kicks promete se consolidar como uma escolha sólida para quem busca um SUV moderno e confiável. Se você procura um veículo que combine estilo, desempenho e inovação tecnológica, o novo Kicks pode ser exatamente o que você precisa. Se você chegou até o final é porque curtiu o conteúdo, então já deixa o seu like que ajuda o canal a crescer e a trazer sempre mais vídeos interessantes para você. Se ainda não é inscrito, aproveita e clica no botão de inscrever-se e ativa o sininho para receber as notificações e não perder nenhuma novidade. Ah, compartilha também com amigos e familiares, quanto mais gente por aqui melhor. E olha só, deixei alguns vídeos aqui no card, é só escolher qualquer um deles e continuar maratonando. Conta pra gente nos comentários o que achou do vídeo e sugira temas que você quer ver por aqui. Valeu demais pela companhia e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.